Segue comigo ao vivo pra falar de uma triste notícia, né? De um jovem que perdeu a vida. Ontem nós mostramos aqui, inclusive, o resgate do corpo de bombeiros a um acidente de trabalho na Zona Oeste, no Ciro 3. Viatura do Seat chegando, correndo ali pra poder dar o atendimento. O Wesley ainda disse, falou, olha, o paciente saiu com o balão de oxigênio. O estado dele era gravíssimo. E, infelizmente, no hospital não resistiu, Wesley. Infelizmente, viu, Parro? O acidente de trabalho aconteceu ontem pela manhã. Esse jovem foi levado ao hospital em estado grave. Nós acompanhamos o resgate, que, inclusive, durou mais de uma hora. Os socorristas do Seat chamaram a equipe médica do SAMU devido à gravidade dos ferimentos, principalmente na região da perna. Ele quebrou o fêmur. Também tinha um ferimento grave na região pélvica. Perdeu muito sangue e foi levado, inclusive, com oxigênio ao hospital evangélico. Hoje, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Esse jovem, de apenas 19 anos, não resistiu. O José Eduardo Cardoso de Souza nas redes sociais para a comoção é muito grande por parte dos amigos, dos colegas de trabalho, também da família, lamentando a morte desse jovem que estava trabalhando. E, segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi realizar uma limpeza na esteira de um maquinário. Acabou caindo em um rolo compressor e foi para o subsolo desse maquinário. Os trabalhadores conseguiram retirar ele desse maquinário e depois ele foi levado até o hospital. Nós procuramos, inclusive, essa empresa de logística. Ela disse que abriu uma sindicância interna para apurar qual foi a causa desse acidente de trabalho. E, claro, lamenta profundamente o que aconteceu. Um jovem de apenas 19 anos que perdeu a vida trabalhando de uma forma muito trágica. Parra, ontem aconteceu esse acidente de trabalho no Silo 3 e nós acompanhamos de perto aqui no Balanço Geral. Obrigado, Wesley. Menino que lutava, inclusive, taekwondo, aos amigos, aos familiares do José Cardoso, os nossos sinceros sentimentos. 19 anos, cara, morrer trabalhando. Qualquer morte é horrível, né? Mesmo que tenha sido um acidente, mas essa aqui, o cara trabalhando, meu, é de cortar o coração. Então, que Deus possa confortar vocês nesse momento tão difícil, né? O Zé, ó. O Zé foi uma parte essencial da nossa comunidade. Sua foto será profundamente sentida por todos nós. Muita comoção hoje nas redes sociais pela perda, infelizmente, precoce de um jovem de 19 anos. Meio dia 34, vou dar...